Saudações aí família, sejam todos bem-vindos à TV Rangel, o maior e melhor canal comunitário do país. Hoje vamos tirar o bairro da Kenia Costa. Fiquem ligados, vão sair daí, ok? Fiquem ligados. DJ Calispão, você não foi, vamos aquecer. Ele pode ter mulher, ele pode ter amante, ele pode ter namorada, vou lhe pegar. Ele pode ter mulher, ele pode ser casado, se tiver dinheiro, vou lhe pegar. Pega, eu vou lhe pegar. Ai, 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 ai. Umas namoram por amor, outras namoram por dinheiro. Umas namoram por amor, outras namoram por dinheiro. Eu que só gosto de dinheiro, tantas que gostam de dinheiro. Eu que só gosto de dinheiro, tantas que gostam de dinheiro. F curto de dinheiro, quero ajudar muito, testar em contato ao valor do investimento de Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. São os dois. Nem dos dois. E aí, aí. Seus os dois. Vem, vou lhe pegar. In, vou lhe pegar! Vou lhe pegar! Eu vou lhe pegar Eu vou lhe pegar Família daqui fala Kenia Cosa, líder do levantamento sem cartão É só pra dizer que hoje eu tô no programa Gira Bairro da TV Rangel A mostrar a minha banda Família, voltamos Chegou o momento da entrevista Com a Kenia Cosa Então, preparada? Bem pronta Ok, lá em casa Com certeza gostarão de saber Como primeira Pergunta, realmente Quem é a Kenia Cosa A partir da sua data de nascimento Ou seja Os dados do BEI, Kenia Cosa vai falar Aqui agora, vai se apresentar Uma apresentação formal Daqui fala Kenia Cosa, líder do levantamento sem cartão Eu sou de Maio Dia 8 de maio Tenho 18 anos Fiz 18 anos, né? Nesse caso E pronto, vivo sozinha Estou a trabalhar Sou cantora Aprolou-se com o duro E TikToker Tem mais alguma informação que querem saber? Tem mais alguma questão aí? As questões As questões Vêm depois Quando o programa tiver a pipocar De momento Queríamos saber A apresentação Mas vamos querer saber Também agora Da parte artística Da Kenia Cosa Gostaria 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 de saber Quando que a Kenia Cosa começou a cantar Desde já Se já começou com sucesso Ou se ainda bateu na rocha Quais foram as suas primeiras músicas? Eu comecei com o sucesso Levantamento sem cartão Graças a Deus A primeira música foi um sucesso E tenho dois anos de carreira A música Levantamento sem cartão Gravou-se no dia 21 2021 Nesse caso Já são dois anos de carreira Ok, ok Significa que a primeira música Que a Kenia Cosa fez Quando A primeira vez que a Kenia Entrou no estúdio Foi um benga Certo, certo Ok Anotem aí Agora gostaria de saber Se o Levantamento sem cartão Foi o único sucesso Da Kenia Cosa Não, não O Só 8, né? Sou a líder do Aperta no 8 Só de maio Bebê dia 8 Esse ano Eu vou fazer 18 Pra completar Me falta um V8 E meus irmãos do Pai Que são 8 E meu irmão e velho Tem 28 O telefone X Mas quero 8 Número de calçado 38 E a minha besta Que é do dia 18 Nos atemos Traguei a tecla 8 Sou 8 Bebê, sou 8 Então foi sempre Essa é a Kenia Cosa Uma artista muito fervorosa Não sai daí Fiquem ligados Se liguem no nosso canal TV Rangel Oficial Sigam nossas páginas Tem redes sociais TV Rangel Oficial Sigam também o nosso A KS Produções Que é a produtora Que apoia o nosso programa Se você é músico Que é artista Siga aí KS Produções Ok, vamos continuar Com a nossa conversa Kenia Cosa É sabido que a Kenia Quando começou Começou em grupo Cantava a dois Ok Agora estamos a ver Aqui Kenia Cosa A Solo Kenia Cosa Vai nos explicar Como é que isso foi Como é que funciona O que é que aconteceu O que é que houve Eu não tenho muito a explicar Mas é assim Éramos ser uma dupla E depois Por alguns motivos Eu decidi seguir Carreira solo Eram as primas Solo E aí Graças a Deus Também está correu Tudo bem Foi uma decisão difícil Porque estava bom As duas Começamos De baixo Não sei o que A primeira música Mas A vida é mesmo assim Ok Significa que a música Levantamento sem cartão Pertence às duas Pertence de tanto A música Cantamos três pessoas Ok A música era das Primeas coisas Assim Das duas Kenia Cosa E Stelvia Cosa Três pessoas Com quem Eu só sabia de duas Alfredo também fez Participação O Alfredo Picante Certo Olha Já já vamos tocar Também num ponto Do Alfredo Picante Mas antes A Kenia Cosa Vai nos dizer Como é que foi Como é que está sendo A sua carreira solo Desde que se separou Se da colega Stelvia Cosa Faço aqui a publicidade Não é Mas Queremos ouvir Lá em casa Também querem ouvir Como é que está A sua carreira Da Da Kenia Cosa Depois dessa separação Graças a Deus Está com o Raben Quem está me acompanhando Está bem consciente Já tem um videoclipe Que já lancei Há umas duas semanas Da música Vou lhe pegar Que já está pegando Toda a gente E toda a gente Recebeu bem essa música Graças a Deus Críticas todas Todas as vezes Nós vamos receber Críticas e elogios Então Vou lhe pegar Já está pipocada Tem o Soito Que eu gravei sozinha Tenho compressão E agora Já lancei O Vou lhe pegar Que tem já o videoclipe Então O trabalho aqui Não está parado Ok Muito bem E quando estamos a começar É melhor começar sozinha Vamos sair no intervalo O Soito Que eu gravei a minha música Já fez sucesso E está fazendo sucesso Até agora O público recebeu bem E tem a nova música E tem a nova música Eu vou lhe pegar Com pressão também O trabalho aqui Não está parado Porque quando tu Trabalhas com seriedade Não importa se Estás a trabalhar Como dupla Ou deixaste de trabalhar Como dupla O melhor é você Mostrar o teu trabalho Independentemente Se tu começas com dupla Ou vais continuar A carreira solo E se você trabalha sério Queres trabalhar E trabalhas por amor Com amor E com dedicação Tu vais longe Ok Muito bem Até porque nós temos Em barriga diferente E cada um nasceu sozinho Então Cada um com a sua batalha Falou aí disso Falou aí disso Vamos agora ir Para o nosso curtíssimo intervalo Com uma atuação Da Kenia Coça Ai, ai, ai Coça Kenia Coça Alfredo Picante Aumenta mais Gindongo Picante Picante Galiz Boy DJ Suculento Com calma Com calma Com calma Bebe com calma Bebe com calma Fuma com calma Chura com calma Namora com calma Carrega no oito Levantamento Sem cartão É muita brindão Não vou se mimar com a tua mãe Não vou se mimar com o teu pai Vou se mimar com o teu vô Com o teu bisavô Vai ser meu neto Ou meu bisneto Aqui já ninguém presta E o país que tá subi letra Quem me ouve Toma lá Se baixar vai ter que me chupar Me chupar Se deitar vai ter que rebolar Se deitar vai ter que me trepar Trepa Bebe trepa Vou trepar até no poder mais Vou trepar até no poder mais Vou trepar até no poder mais Calma Aumenta mais Gindongo Levantamento Sem cartão É muita pressão Não vou se mimar com a tua mãe Não vou se mimar com o teu pai Vou se mimar com o teu vô Com o teu bisavô Vai ser meu neto Ou meu bisneto Vamos Com calma Com calma Com calma Bebe com calma Bebe com calma Fuma com calma Churra com calma Namora com calma Movandei Produções Moroso Aqui já ninguém me presta E o país que está subindo letra Que me ouve Ai ai TV Rangel Fazendo mais e melhor sempre Família Voltamos a nossa segunda parte Com a Kênia Coça Ok Siga nossas páginas Nas redes sociais TV Rangel Oficial Siga-nos no Youtube TV Rangel Oficial Nós sempre Sempre começamos assim A nossa segunda parte Com a nossa rubrica Notas Ok Vou ensinar aqui Como é que é a nossa rubrica Notas A nossa rubrica Notas A artista não vai dar notas Em alguns artistas Que nós vamos mencioná-los aqui Que eu vou mencionar De 0 a 10 Ok A nota vai se basear na seguinte Na forma artística do artista Do artista ou da artista Que eu vou mencionar Ok Vais avaliar e vais dar uma nota De 0 a 10 Ok Entendeu? Ok Então vamos começar a nossa rubrica Notas Ok O primeiro artista dessa rubrica Que eu vou dizer É King de Fofeira De 0 a 10 Ah O King eu dou 10 Vai justificar o porquê Que dá 10 Dou 10 Porque aprecio o trabalho dele Tem talento Trabalha muito bem E aí Também é meu amigo É fixe Ele trabalha sério Muito bem O outro artista é o Alfredo Picanti Aumenta mais Gindungo De 0 a 10 Alfredo do 10 Pela consideração E pelo trabalho Também está trabalhando bem Meia Trabalha bem É Malone De 0 a 10 10 Beijo Esse 10 foi com muita dúvida 10 Porquê Ela Eu vejo que ela dança mais do que cantar Mas do 10 Ok Isso te encanta Vendo ela dançar mais do que cantar Ela dança Eu gosto de vê-la dançar Também Também canta bem Mas Dançar mesmo Ela arrasa Muito bem A penúltima Está mais para dançarina Ok Quer dizer Está mais para dançarina Mas também canta Ok A penúltima artista é Steuviacosa 0 a 10 E quanto você fala Para dar nota Em termos de Em termos de Da carreira De cantar Exato Se canta bem Se não canta Vamos avaliar todos Os promenores Falta trabalhar mais Nota De 0 a 10 Ahm De 0 a 5 Por quê? Porque falta trabalhar Com mais seriedade Família Anotam aí Kenia Corsa Deu 5 valores A Steuviacosa Fiquem ligados E falta trabalhar Mais um bocadinho Exatamente Então na minha opinião Falta trabalhar mais Mais e mais Exatamente Programa Está pipoca Família O último Vamos chamar O Da Record Não Ele está no anonimato Da Record Estava a vir bem Mas agora Ficou mesmo lá No Kit E já Deu com Kit E ficou no Kit E acho que vou dar uns 3 3 valores Não estamos a ver mais trabalho dele É normal É normal que eu tenha essa nota Porque não estou a ver mais trabalho Da Record Por acaso estava a começar bem Mas ficou pelo caminho É como a vida musical O mundo artístico é assim Hoje estamos em cima Amanhã vamos em cima Amanhã vamos subir Eu não soube desse Mas se tu te esforças De continuar a trabalhar Acredito que podes conseguir Novamente lançar um sucesso E fazer uma coisa boa No mundo da música Ok família Fica aí a nota Que a minha coisa Dá 3 valores Ao da Record Não está a trabalhar Precisa trabalhar mais Sim, sim 3 porque Dei 3 porque já dancei a música É ok Se não daria mesmo já zero Porque já não estamos a ver mais nada aí Exatamente É Estamos na nossa reta final Do nosso programa Mas antes gostaria de saber Se a Kenia Co... A Kenia Co... Coça, não é? Sim, Coça Kenia Coça Gostaria de Falar alguma coisa Que nós não perguntamos Que eu não perguntei Aqui no programa Eu gostaria de dizer Relativo aos meus trabalhos Pode ser, né? Sim, eu queria dizer Eu vou dizer agora, né? Que estou com novos projetos Essa música trabalha com a pressão Vai se gravar o videoclipe É semestre Lá para os dias 20 Ou dia 28 Porque o 8 é o meu número, né? Tudo com 8 E também a música Vou pegar já está disponível Videoclipe no YouTube Bicu Duro está a passar Então é só vocês acompanham o trabalho Quem também acompanha Sabe que agora estou a trabalhar Com seriedade Muito bem, muito bem Mas antes não gostaria de fechar o programa Antes de fazer uma pergunta Que acredito que lá em casa Também gostariam de saber Qual é a relação da Kenia Coça Com o Alfredo Picano Verdadeira relação da Kenia Coça Com o Alfredo Picano Verdadeira relação? Sim Por que verdadeira relação? Sim, porque eu sei que tem relação artística E tem outro tipo de relação Eu pergunto isso porque Não é? Nesse caso a pergunta Se eu e o Alfredo temos um caso Exatamente Ou tivemos um caso Ou temos um caso Amoroso Sendo direito Um casinho Um caso Um casão Não, não, não Nunca tiveram nada Só trabalho mesmo Só trabalho Eu lhe considero como irmão Então Ok Muito bem Aqui Não aceitei Não aceitei para namorar Quer dizer que ele pediu namoro A Kenia não aceitou Não aceitei Família Fiquem ligados Prestem bem atenção Acabou os boatos A Kenia Coça não aceitou Alfredo Picante Como namorado Ok Porque eu lhe considero como irmão Amigo Então Não houve nenhum tipo de relação Entre os dois Esqueçam isso Tá família Antes de terminarmos também Vai vender aqui O Topeste Já vendeu Vai deixar o contato Para a show E dar aqueles abraços Ok Minha família Contacto para a show 935258204 Repito 935258204 Aberta para atividades Para quem quiser A Kenia Coça Para fazer acontecer Com a sua bailarina Só ligar Redes sociais Kenia Coça Real Em todas as redes sociais TikTok Instagram E minha página Do Facebook Só para dizer aos meus fãs Fiquem atentos Com as contas No Facebook Muitas contas falsas Muitas páginas falsas Já estou cansada Já não estou mais Aguentando essa pressão Do Facebook Deixei de usar O Facebook Só estou a usar A minha página Então Prestem bem atenção E prontos Para quem não sabe Tem muitos projetos Novos a vir Muitos projetos Coisa Boa Vida As clipes Vão gostar Vou liderar Vou liderar Vou liderar As artistas Da nova geração Muito bem Sigam as nossas páginas Nas redes sociais TV Rangel Oficial No Youtube TV Rangel Oficial Sigam também A página Da Cass Produções Que é a produtora Que está a apoiar Aqui o programa Sei que é artista Siga É o melhor Da net Ok A Kenia A Kenia Coça Vai nos brindar Aqui com a sua música Para fechar o nosso programa Fiquem ligados Vou lhe pegar Eu vou lhe pegar Ai 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 Vamos embora É agora Kenia Coça Ai 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 DJ Caliçã Você do pai Vamos aquecer Ele pode ter mulher Ele pode ter mulher Ele pode ter amante Ele pode ter namorada Vou lhe pegar Ele pode ter mulher Ele pode ser casado Se tiver dinheiro Vou lhe pegar Eu vou lhe pegar Vou lhe pegar Pega, eu vou lhe pegar Lhe pega, vou lhe pegar Pega, eu vou lhe pegar Lhe pega, vou lhe pegar Lhe pega, eu vou lhe pegar Lhe pega, ai, ai, ai Sulta Sulta Calice Boy DJ, Super Lady Umas namoram por amor Outras namoram por dinheiro Umas namoram por amor